E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Ed, vou mostrar pra vocês aqui uma luta contra um Liu Kang aqui que eu tive, e o cara deu rage, porque tomou um friendship sabe, aí puxou o cabo, como vocês vão poder ver, é rapidinho o vídeo tá galera, é só dois minutinhos ali só pra vocês verem a zoeira, e meu Scorpion é um Edson. É um Scorpion básico, tá ligado, não sou muito forte com ele, mas foi massa a luta. Dois grab, né, o cara fica parado, toma grab mesmo, é assim que funciona. Um pouco de espaçamento ali agora. Crashing blow... Outro crashing blow agora... E agora, fui fazer o friendship nele. E ele deu rage e puxou o cabo, aí cancelou a gravação, como vocês podem ver. Bom, mas é isso aí, eu só queria mostrar pra vocês, então é isso, até mais. Falou! Um... ... Obrigado.